Essa edição da Expoana chegou ao fim, com resultados esperados pela diretoria do Sindicato Rural de Anápolis. Nós vimos aí o nosso objetivo alcançado. Um gado de elite, um gado, inclusive uma variedade, que está dando muito resultado, expectativa para os pecuaristas, que é o Nelore 1000. Então, o clube hoje, realizando-se a prova de laço, uma prova de acréscita, uma prova de laço, também com sucesso total. Então, todos os nossos propósitos ao planejarmos nessa festa foram atingidos. E o público compareceu e aproveitou o último dia da festa. A prova de laço em dupla movimentou o parque de exposições. Mas, para participar dessa competição, é preciso a habilidade para laçar o bezerro pela cabeça e pés, num tempo curto. Nessa etapa, agora, tem até 10 segundos para laçar a cabeça e os dois pés. Se laçar um só, descansificar. E também se errar a cabeça, descansificar. Então, cada etapa são 230 bois que saem para ser laçados. Dezenas de pessoas aproveitaram para acompanhar a competição. Mas, se teve uma atração que fez o maior sucesso neste ano, foi a fazendinha com mini-animais. Pensa na alegria das crianças de ver de tão perto pôneis e bois. Me fala, o que você está achando? Bom. Qual o animal mais bonitinho? É o bezerrinho? Uhum. A Silvânia aproveitou para tirar fotos dos animais. Eu sou fã de animal. Como se diz, nasci na roça, criei na roça e sou muito fã de cavalo, de boi. Gosto dessa área. É diversão para os adultos também, né? Em pouco tempo, o espaço foi enchendo. Famílias inteiras vieram conhecer esse cantinho rural. Aqui, as pessoas mais velhas puderam fazer uma viagem no tempo. E quem pensa que andar de charrete ou a cavalo é coisa de criança, se engana, viu? Prova disso é a dona Joana e também a dona Isaura, que passearam de charrete agora. Foi bom? Foi, beleza. Nossa, graças a Deus. O que a senhora lembra dos tempos antigos aí, na época que andava a cavalo, a charrete? Foi um momento de recordar? Foi, foi muito bom. Eu ainda lembro ainda, filho. Como que era no tempo antigo? Era, na casa da irmã dela tinha, né? Nós andava de charrete, que era lá na roça. Eu morava na roça, é? É, de charrete. É, cavalo e charrete. Agora, hoje foi um dia de recordar, né? Um tempo antigo, um tempo bom, vivia na roça, andava léguas e léguas aí de charrete, cavalo. É, cavalo. Eu andava muito a cavalo, para ir lá para o asfalto pegar ônibus, né? E o pai levava. Mas me conta uma coisa, além de simpatia em pessoa, eu fiquei sabendo que vocês gostam bem de dançar, é verdade? Nossa, demais, hein? A gente não pode saber de um baile que tem como a gente ir, mas vai, né? Que leva, né? É, nós vamos, sim. Minha filha, lá no Piancó, ela leva nós para lá, né? E aí, ó, pai, música e nós, ó, samba lá. Cerca de 30 empresas montaram estandes para expor máquinas, produtos e soluções para o agro. A Record TV Goiás também marcou presença na festa. O diretor executivo da emissora, Cícero Rocha, visitou a expoana e recebeu no estande, clientes e o público que visitou o espaço. Durante a noite, a montaria em touros levou milhares de pessoas às arquibancadas do rodeio e, na arena, a adrenalina dos peões ia lá em cima, a cada pulo do animal. Vários artistas se apresentaram no palco principal, como o de Paulo e Paulino e Cleiton e Romário.